Meus amigos de Buritiz, é deputado Gustavo Santana, como havia prometido, uma demanda aí que o João Flávio havia me pedido, está sendo entregue à cidade de Buritiz mais uma viatura para o sargento Fernando. Leve essa viatura que faça um bom trabalho e vocês estão de parabéns. Continue brilhando e dando exemplo para todo o Brasil dessa polícia que é a polícia militar. Muito obrigado em nome da cidade de Buritiz e da população rodeira de Buritiz. Obrigado.